Quem é que vai conversar com a gente? As deputadas federais, Tabata do Amaral, do PDT e a coordenadora, perdão, a Tabata é coordenadora da Comissão Externa do Ministério da Educação. Hoje aqui eu me enga... me... me amarrei, né? 100%, meninas. Perdão, aí deputada, já te vejo aqui do meu lado esquerdo. Quem também conversa com a gente é a Luísa Canziani, do PTB. Ela é relatora da medida provisória sobre o ensino na pandemia. Pronto, devidamente, apresentadas as duas. Agradeço a presença de vocês aqui no CNN 360. Vou começar com a Tabata, deputada. Como é que você vê a chegada de Decotelli e quais deveriam ser aí as prioridades dele, né? No MEC. Dois minutinhos para essa primeira exposição. Oi, Daniela, Carol, minha colega, deputada Luísa Canziani. E uma pequena correção, Daniela, a última. Hoje eu sou relatora da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. E aí, te respondendo, o novo ministro chega com um desafio muito grande à sua frente. Na verdade, são dois desafios. O primeiro deles é que ele encontra o MEC que precisa ser reestruturado. Como você bem disse, a gente já tem aí um ano e meio em que o Ministério da Educação esteve à deriva com dois ministros que nunca tiveram educação como prioridade. O segundo desafio, que também foi comentado na matéria mais cedo, é que ele entra em um governo que vem demonstrando diariamente não entender o valor da educação e que vem optando pela ignorância, pela intolerância. Então, a pergunta que fica com um misto de esperança, porque é o que nos resta ultimamente, é que o ministro tenha coragem de falar daquilo que mais importa, como é o caso do Fundeb, como é o caso da educação no pós-pandemia, como é o caso de tantos estudantes que estão hoje sem conseguir estudar. Os desafios são muitos. Espero que ele tenha coragem de fazer isso e que ele não se renda a essa guerra ideológica que a gente vê, que ele não seja mais um paladino do que há de pior no governo Bolsonaro. E aí, só trazendo um exemplo de uma pauta que precisa urgentemente do engajamento do ministro, é a pauta do Fundeb. Eu vou sempre dizer, porque isso é extremamente importante, o Fundeb é responsável por quase metade do financiamento da educação. Ele vence esse ano. Até agora, não contamos com a participação do governo para que o Fundeb seja aprovado e eu espero que essa seja a primeira ação do ministro, se engajar, entender a importância do Fundeb e, de fato, começar a trabalhar pela nossa educação. Essa foi a deputada, então, Tabata Amaral, do PDT, relatora da Comissão Externa do Ministério da Educação, deputada fazendo suas considerações iniciais. Para você que acompanha o debate CNN 360, dois minutos sempre para cada deputada. Agora, com a deputada Luísa Canziani, do PTB, também avaliando o nome de Carlos Alberto Tecotele. Por favor, deputada. Muito boa tarde, Carol. Muito boa tarde, Dani. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Fazer uma saudação especial à minha grande amiga, a deputada Tabata Amaral. E dizer, Carol, que tem um ditado que diz o seguinte, depois da tempestade vem a bonança. Depois de 14 meses de uma completa ingerência no Ministério da Educação, depois de 14 meses de uma política de desconstrução, de uma política enviesada ideologicamente, nós acreditamos que o presidente Bolsonaro faz um aceno a todos aqueles que acreditam no poder transformador da educação. O presidente Bolsonaro nomeia o professor De Cotelli, que é um gestor extremamente qualificado, que entende de educação, que entende de orçamento e finanças. E mais do que isso, tem uma das características da minha visão que são mais importantes para um líder, para um gestor. Quer saber ouvir, quer saber dialogar com as diferentes frentes educacionais. E eu não tenho a menor dúvida que o professor De Cotelli, fazendo essa grande união de esforços entre as entidades educacionais, entre o Congresso Nacional, haverá finalmente de avançar em torno da pasta educacional. Perfeito, as deputadas estão super econômicas no tempo. A Tabata falou um minuto e meio, a Luísa agora falou um e quinze. Vamos seguir falando disso. Eu queria pensar um pouco em Fundeb. Aí, uma das principais preocupações, o próprio ministro De Cotelli ontem, chegando no MEC, falou que estava bastante preocupado com os rumos. Eu queria também um pouco aproveitar que vocês estão editadas. Não vou conseguir chamar de senhoras, são duas moças. Aproveitar que vocês estão editadas. Vamos explicar para quem está em casa, qual a importância do Fundeb, Tabata, e como é que está esse debate. Volto para você dois minutinhos. Daniela, aproveito a oportunidade para convidar a população para acompanhar de perto e fazer muita pressão. A gente está falando de quase metade de todo o dinheiro que vai para a educação básica no Brasil. Transporte, salário de professores, infraestrutura, isso é muito importante. Então, esse é um desafio. O segundo é que há uma queda enorme de arrecadação de impostos, tanto de estados como de municípios, por causa da pandemia. E quando a gente olha para tudo o que está acontecendo agora, a gente sabe que a retomada das aulas vai ser muito desafiadora. Estudantes e professores e todo o corpo escolar de funcionários com problemas de saúde mental é uma coisa que já está nos preocupando. Essa desigualdade educacional, que muito provavelmente vai ter aumentado em todas as séries. Estudantes que viram a fome bater em sua casa, que estão passando uma série de dificuldades com suas famílias. Então, a escola vai ter que estar preparada, inclusive, para que eles estudem com maior distanciamento. Cada vez mais o Fundeb se torna uma pauta da pandemia. Quem diz que não deve ser votado agora por causa da pandemia não está entendendo nada do que está acontecendo na educação. Há um esforço muito bonito, de um ano e meio de debate, liderado pela professora Dorinha. Tanto a Luísa quanto eu estamos participando muito ativamente. E a mensagem final é essa. Sem Fundeb, não há educação no pós-pandemia. A gente está ali já na trava, precisamos aprovar esse projeto. E acho que o primeiro gesto que o novo ministro pode fazer é sentar para conversar e dizer para quem quer ouvir que o Fundeb é muito importante e que nós vamos aprová-lo maior, mais redistributivo e com foco tanto na equidade de financiamento quanto na qualidade da educação. Perfeito. Luísa? Olha, Dani, sem dúvida alguma o Fundeb é a pauta prioritária para todos nós. É o grande mecanismo de financiamento da educação básica. Esse tema já vem sendo discutido desde 2015. Nós tivemos uma série de audiências públicas, de reuniões, para a gente chegar no texto possível. Um texto que minimize as desigualdades educacionais e mais do que isso, dê mais recursos para quem tem mais desafios. Por isso, o Congresso Nacional se preparou e está pronto para votar esse tema. E nós contamos, eu tenho a convicção de que o professor Decotelli irá nos ajudar nessa articulação, porque nós contamos com o Ministério da Educação, inclusive se articulando junto ao Ministério da Economia, para que haja uma convergência em torno da contrapartida da União, para que a gente possa aprovar, então, esse mecanismo de financiamento tão importante para a nossa educação. Bem, deputadas, vamos então para mais uma questão. Isso vai convergindo em muitos pontos. Inclusive em críticas com relação a Abraham Weintraub, as gestões anteriores no Ministério da Educação. A pergunta agora que faço é até que ponto o que foi deixado por Abraham Weintraub pode atrapalhar a gestão de Carlos Alberto Decotelli. Começa então com a deputada Taba Tamaral, por favor. Há uma grande preocupação de tudo que não foi feito nesse período. Então, ele entra com um prazo muito apertado. Quando a gente fala da pandemia, por exemplo, quase 6 mil redes, quando olhamos para municípios, estados, distrito federal, e não há nenhum direcionamento do MEC. A gente está falando de uma pandemia que já começou há alguns meses. Muitos estudantes que, por estudarem em municípios pequenos, sem recursos, não tem nenhum tipo de educação não presencial, porque não houve uma coordenação do MEC. A própria retomada às aulas, quando foi questionado, e quando questionamos também alguns dos secretários, a resposta era que esse não era o papel do Ministério. Então, a gente tem aí uma corrida contra o tempo mesmo, para que durante a pandemia a gente consiga assistir a todos os alunos, mas para que essa retomada seja coordenada, e para que o ministro tenha noção do buraco que foi deixado. E tem também uma série de coisas que são muito simbólicas e que eu tenho esperança de que possam ser revertidas. O último ato do ministro foi a revogação, a edição de uma portaria que incentivava cotas na pós-graduação, para negros, indígenas, pessoas com deficiência. O ministro já se posicionou dizendo que entende a importância das cotas em um país tão desigual como o nosso. Já tivemos uma ação do Ministério anulando essa ação, mas eu acho que é muito importante que a gente não perca mais tempo, não gaste tanta energia correndo atrás, para que a gente não tenha mais nenhum retrocesso e para que a gente possa, de fato, discutir o futuro. Não foi o que aconteceu até aqui, mas a esperança é a última que morre, da parte da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC. Continuaremos fazendo a fiscalização com a mesma firmeza de sempre, mas também dispostos a dialogar, dispostos a contribuir como sempre. Deputada Luísa Canziani, por favor. Olha, Carol, como a deputada Tabata muito bem se alientou, nós tivemos um período de ingerência no Ministério da Educação, um ministério que deveria ser o grande indutor das políticas educacionais, falhou e muito com as nossas crianças, com os nossos jovens e, consequentemente, com o futuro do nosso país. Mas agora é o momento de olharmos para frente, até porque a gente está vivendo um momento muito complexo, as nossas redes suspenderam as aulas e a gente está no meio de uma pandemia. Então, é muito importante que a gente deixe disputas políticas ideológicas de lado, que a gente, nesse momento, nos unamos para que a gente construa uma grande agenda no momento, inclusive, de retorno às aulas. O professor Decotelli vai chegar no Ministério e vai ter que fazer essa convergência, conversando com o CONSED, que é a representação dos nossos secretários estaduais, conversando com o DINI, representação dos secretários municipais, conversando com as representações das nossas universidades, dos nossos institutos, para que a gente possa criar uma grande agenda também no retorno às aulas. Porque, nesse retorno às aulas, a gente vai ter que respeitar uma série de protocolos sanitários. Aliado a isso, nós teremos também que trazer para perto novamente estudantes que muitas vezes irão abandonar as escolas. Nós teremos que acolher esses estudantes, esses professores, que estão extremamente desgastados emocionalmente. A gente acompanha, Dani e Carol, por parte dos nossos professores, um esforço enorme para transmitir as aulas através do ensino remoto, mediado pela tecnologia da informação e da comunicação. E os nossos professores, em sua formação inicial, eles não foram preparados para esse mecanismo. Mas a gente sente um esforço muito grande por parte desses profissionais da educação para que a gente possa, nesse momento, a despeito de todas as dificuldades, continuar transmitindo conhecimento aos nossos alunos e primando por aquele que é o maior desafio da educação brasileira, que chama-se aprendizagem. Perfeito. Deputadas, gostaria de, desde já, agradecer, Tabata Amaral, Luísa Canziani, por favor, 30 segundos para as considerações finais para a gente e vamos seguir acompanhando aí o trabalho do novo ministro. O desafio é hercúleo, mas o país precisa, inclusive, do acompanhamento das deputadas no legislativo, que vem olhando muito de perto o andamento das coisas no Ministério da Educação. Como eu comecei com a deputada Tabata, vou, então, passar agora de novo, Tabata, para você, para a gente encerrar com a Luísa, deputada Luísa. 30 segundinhos. Aproveitar os 30 segundos, primeiro, para agradecer pela oportunidade. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Dizer da importância do desafio que temos à frente. Um estudo feito pelo Paes de Barro, no INSPER, apontou que até 23% do nosso PIB pode ser perdido por esse grande buraco que se fez na educação e o pedido do acompanhamento da população e do apoio para um projeto que eu apresentei junto com o deputado Edilvan, professora Dorinha e outros parlamentares, para que a gente leve conectividade com internet e equipamentos para as escolas. Então, muito obrigada e até a próxima. A gente que agradece. Luísa Canziani, 30 segundinhos. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, a CNN. E dizer que nós estamos no Congresso Nacional dispostos a enfrentar os desafios que a pandemia trouxe para a área educacional. Haveremos de enfrentar duas problemáticas que já existiam e que agora, nesse momento de suspensão de aulas, se acarretaram ainda mais, que é a questão da desigualdade educacional e também da aprendizagem dos nossos alunos. E, com certeza, o Congresso Nacional estará disposto para enfrentar a Fundeb, para enfrentar a medida provisória 934 e outras pautas importantes para a gente melhorar o nível de aprendizado dos nossos alunos. Muito obrigada. Obrigada, deputadas, por participarem com a gente do debate 360. Até uma próxima oportunidade.